Música TV USP e TV Unimap lançaram na manhã do dia 24 de junho a nova grade do canal universitário de Piracicaba que apresenta programas das duas emissoras e também produções de entidades parceiras O canal universitário de Piracicaba ele nasce a partir da junção de duas televisões universitárias a TV Unimap que já explorava esse espaço na operadora local de cabo há 15 anos e mais recentemente desde 2010 a TV USP com a chegada então do sistema de teledifusão da USP aqui ao campus Luiz de Queiroz da USP em Piracicaba a proposta é então unir a produção dessas duas televisões essas duas produtoras que passam a explorar conjuntamente esse canal universitário de forma partilhada na operadora local de cabo isso tem claro grandes benefícios para a comunidade de Piracicaba a partir do momento que ela passa a conhecer mais a fundo de forma mais detalhada, de forma mais ampla a produção científica, a produção cultural, a produção educativa das duas universidades, das duas maiores instituições de ensino superior da cidade que são a Universidade Metodista de Piracicaba e a USP através do campus da Exal Eu entendo que é um momento de bastante alegria, de bastante entusiasmo o fato de se conseguir efetivamente alcançar uma meta que vem sendo desenhada e programada já há um certo tempo e envolvendo um corpo qualificado de profissionais e de instituições que já vêm trabalhando juntas há um certo tempo então essa nova grade completa do canal universitário acaba consagrando essa integração, essa interação e ao mesmo tempo presenteia a população de Piracicaba e região com uma série de eventos, uma série de programas que vão tentar compartilhar com a sociedade muito daquilo que acontece nesse nosso ambiente universitário É um marco muito importante porque a gente vem trabalhando nessa parceria há alguns anos, procurando tomar as providências tanto por parte da Unimap como por parte da USP a fim de que as duas TVs, a TV Unimap e a TV USP pudessem então, como parceiras, construir o canal universitário formatarem o canal universitário e colocarem à disposição da cidade de Piracicaba colocando sim o conhecimento, a ciência, a cultura, a informação de forma a contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade Eu acho que vai ser uma junção sim muito benéfica para a população porque nós dois, as duas emissoras, produzem conteúdos voltados ao público jovem ao público mais universitário, ao canal universitário Então a Exalc produz muito conhecimento aqui dentro da universidade a Unimap também em áreas distintas Então eu acho que o trabalho conjunto das duas emissoras só vai trazer valor à população que vai poder acompanhar uma programação muito mais diversificada muito mais plural Então só temos a ganhar com esse novo funcionamento do canal universitário Da assessoria de comunicação, Elisabeth Alhadas para o Exalc Notícias